A CIDADE NO BRASIL 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 Aplausos E aí E aí E aí E aí E aí E aí Apenas. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Aplausos E aí 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 A CIDADE NO BRASIL E aí E aí E aí E aí E aí E aí Então, vamos lá. E aí 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 Então, vamos lá. Tchau, tchau. 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 Tchau.